Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a gente vai aprender a fazer uma linda 11 horas trançada. Pra poder fazer o arranjo, a gente vai pegar esses galhinhos da 11 horas. Vou pegar esses aqui que já tá comprido. Vou pegar nove galhinhos. E a gente já foi preparado, separados nove galhinhos. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar essas folhas aqui. Nós temos que deixar o caulo liso igual a esse daqui. E a gente vai tirar todos esses... Vou deixar o talo lisinho. Vou deixar só a ponta aqui mesmo com a folha. Todos eles. Todos os nós. É isso. Daí, a gente vai pegar e separar ele em três. Três partes de três. E a gente vai juntar aqui, ó. E vamos grudar ele com uma rama. Se você tiver uma liguinha de cabelo, ó. Fica juntinho. Vou fazer assim com as três partes. Daí, eu peguei ele e amarrei ele em cima, pra poder não poder ficar saindo, né? E amarrei embaixo também com a cordinha. É só pra não ficar mais fácil na hora de trançar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trançar. Igual uma trança de cabelo. E aí, chegando aqui em cima, a gente vai dar outro nozinho. Aí, depois que eu acabei de trançar, eu amarrei em cima. Embaixo eu apertei mais pra não sair, né? Daí, agora a gente vai plantar. Peguei uma terra estercada. É... Pau podre, né? Terra preta. E agora a gente vai plantar. Vou fazer um buraquinho. E vou enterrar, cobrindo até o... O... O barbante que eu pus, né? Ó. Aí. Dei. Se ela cair, vocês podem pôr um palitinho assim, ó. Pra segurar ela. Mas como que eu fiz ela com os... Com os caules mais grossinhos, ela não cai. Às vezes, se vocês fazerem com... Com a 11 horas que ela tá mais fininha, ela pode cair. Se vocês escorrem ela com palitinho, que vai dar certo. Agora a gente vai pegar a tesoura e vai cortar essas pontinhas aqui, ó. Todas elas. Ó. Pra quê? Pra poder ela brotar e vir com bastante flor. Essa aqui é uma ótima opção pra vocês dar de presente pra alguém. E sai barato. E o mais importante, né? Foi a gente que fez, né? Pessoa que receber, com certeza vai gostar. Porque... Com certeza foi feita com muito carinho. Olha aí. Como que ela fica bonita. Ó. Trançada. Espero que todos gostem. Dá um gostei aí embaixo. Comentem, tá? E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.